A CIDADE NO BRASIL Olá Mundo! Nível 4 e 5! Swipe, Swifle e Wake a Droid! E será que é tipo num carrinho, num carril, como num carril? Sim... Coisa... Não, não é... Ok... Pode ser... Quer dizer, não pode... Vê... Mas... Qual é a ideia? Não estou a ver nada... Olá! Espera... O que é que é suposto fazer? Caraças, quem és tu? O que e o Z? O que? O que e o Z? Estou a ser atacado por.... Pirates... Que fazem pilates ? Imb óork! Que que? I-ho! What? Qual a ideia? Hehe... Vou-oca-lhes pommar-caudadas... Ik enrodar... .D Caramba! Isto é um gajo todo tonto! Isto trucou nos olhos todos fãs? Que é que se passou aqui? Isto vai acontecer a 7 ou 8 vezes? Não ok. quer dizer acho que não. O que? Estas porcarias é que andam por cima e por baixo? Não posso! Ai! Tens medo! Ai! Já vi impressão! Troux! 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 Porquê que? Será que está para aqui alguma coisa? Ah espera! Estas cenas lá em baixo! Que bom! Que bom! Ai! Eu tenho que morrer! What? Outro atleta destas! Não! Não! Elevei! E perdi os cristais! Até agora vou para onde? Opa! Eu não sabia! Bolas! Acho que vou ter de fazer isto igual outra vez! Vai-te lixar! Tomais a tua espada! A tua cimitarra! Acho que aqui não é uma cimitarra! Mas pronto! Ia-ha! Ia-ha! Vai tomar no rabo! Ia-ha! 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 Bem que os bonecos são tão gires e tem uma gostam engraçada! Mas a gente... Dá cabo deles! Implacavelmente! Estas já andam para cima e para baixo! Não! Nice! Ia-ha! Põe a manada! Que treta meu! What? Teixe tudo! Come on tu! Moço! José! Ah! Falta-me Goblos! Uou! Quem é aquela por aí? É que um destes cristais pode ser... um carolido! Apanhei o que estava do outro lado e não! Apanhei o outro! Passei por cima dele! Não! Não! Ei! Tá! Hahahaha! Para ti da mãe! Vou-te matar tanto! Eita camelo! Pronto! Já deu aqui suscadinho! Filho da mãe! Na cara que eles fazem tem milho! O que é que eu tenho para aqui? Uhuu! Ok! Strike! Acho que o Croc deve gostar também de jogar Baseball! Não é lá que eles têm strikes e coisas essas! Pus dois Gobos! Falta-me um Gobo! Agora balas! Não! Não! Tens de ser primeiro a cair! Seu bloco! Man! Mas a cena da gravidade até está aqui bem adaptada! Pelo menos eu acho! Nada aqui de lado! Não! Não! Ok! Mas agora! 8! Ah! Falhei um cristal! E o gajo aqui por estar sempre com medo pode ser sempre um cristal! Crolido! Ai! Salta! Isso! Boa! Estes vão para o lado! Fogo! Estas náuseas! Estou a jogar isto por ter almoçado! Se me começarem eu vim para aqui a Graumar! A culpa não é minha! A culpa é do Croc! Aquele gajo vai me dar uma bola de fogo! Porra! Não! Eu tinha-me safado! Trous! Agora não me tocaste! Seu filho da mãe! Seu filho da mãe também! Seu filho da mãe também! Do pai! Disse tudo! Ah! Casturar! Coiso! Ah! Gaste-te os bocarritos! Depois me gastem os braquitos lá para cima! E venha para baixo! Tchau! Burrito! Ai ai! Croquito! Croquito! E tem um irmão que é o... Tem uma irmã que é Croquete! Oita! Ah! O quê? Espera! Retir aquilo que disse sobre a cena da gravidade está minimamente bem implementado! Acho que não está! Quer dizer... Não vou ser assim tão árduo num jogo de 1990 e troco ao passo 7 se calhar! Iiii! Era o amarelo! Falta uma cor-de-rosa! Hum! Mas acho que isso falta mesmo! Acho que não passei por ele sem apanhar! Ou se calhar passei! Mas quero acreditar que não! Epá! Queres ver? Eu tipo estou a saltar! Estás vendo? Ainda não toquei no chão! Logo a cena do movimento daquela placa não me devia dar um coiso conforme dá! Caraças! Que eu não morri de boa ali! Boa ali e já volto! Olha o cor-de-rosa! Quando a gravidade joga ao nosso lado ia morrendo porque ia saltando de uma maneira que não era bem suposto! Mais um gobo! Ah! Falta uma... Ficou-me a faltar um gobo! Não! Estamos já a pouco cagando peixes cristais! Estou de fazer este nível outra vez por causa da merda dos bobos! Porra! Como é que é este nível de bônus? Deixa-me adivinhar! Vão cair bichos! Não! Ok! O que? Ah! Isto está encolhendo! Tem peixe na pausa que estou com um comichão! Ah! Coça-te! Pronto! Vamos agora! Para onde? Para aqui! Ah! Isto está um... Isto está tão udente! Para onde? Para aqui! Deve ser para aqui! Para aqui! Não! Para aqui! E agora? Em frente? Vá lá! Ser sempre em frente se faz favor! Isso era fácil demais Daniel! Isso era MUITO fácil demais! Demasiadamente fácil demais! Pronto! Para ali! Salta! Caraças! Isto está-me a dar um stress! Ai! Não! Isto parece um gaste! Parece! Salta! Como deve ser! Mano salta! Ok! Ainda vai aparecer outro certo! Acertou! Ainda vai aparecer outro! Já! Isso! Ok! Está-se fixe! Nãããããããããão! E tira-me coelhas também! Se não! Talvez não é isso! No! Caraças! Que morrendo! Pronto! Já passamos este nível! Exto nível é muito stressante! Muito stressante! Vemos então no próximo! Espero que tenhas gostado! Até lá! Fica bem! E joga muito! Tchau, mundo! Nós somos estes Chibi Kratos, todo fofinho, e atiramos esta... Esta Blades... Snowcross é um jogo simples com base em corridas de motas na neta. E temos...